Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria olha a primeira piada foi feita certo aqui a gente já tá tranquilo então essa terra aqui inicial aqui ela já não desbarranca mais para dentro da nossa escavação é descendo cinco de altura aqui é possível perceber que aqui já tá começando a chegar na rocha então tem só provavelmente mais uma camadinha de terra aqui e aí depois já entra no minério tal o que que significa significa que não é necessário a gente colocar os blocos de contenção tá por que que não é porque se a gente colocar os blocos de contenção agora não vai fazer diferença porque aqui a gente consegue escavar na rocha dura mesmo a rocha bruta né a gente consegue escavar cinco para baixo sem ela desmoronar né pode ver que aqui eu parei que é praticamente um paredão reto aqui ó porque a rocha pura certo e isso também serve para os minérios em geral então o que que eu posso fazer aqui agora primeira coisa que eu tenho que fazer eu tenho que tirar essas escavadeiras daqui elas vão ficar presa quando eu procuro começar a próxima escavação então o que que eu tenho que fazer eu tenho que vir até aqui na área de escavação e coloca aqui ó editar área e aí eu vou fazer ela para saírem de lá certo aí eu tiro elas lá depois eu faço de novo a área de escavação aqui certo aí eu venho aqui agora na escavação então cheguei até aqui ó ó ó aqui foi onde eu comecei certo eu desci assim ó e aqui um dois três quatro cinco e agora eu vou descer mais cinco um dois três quatro cinco certo e aqui no 90 aqui eu vou passar o rei agora aqui tá é eu não posso puxar muito porque como eu falei eu talvez eu perca esse pedacinho aqui mas não tem problema perder alguma coisa não tá mais importante é que essa montanha que ela começa a desabar na minha direção isso que importa tá essa montanha desabando na minha direção torna-se muito mais eficiente a minha extração do minério eu tô doente gente tá acontecendo aqui cólera pouca água opa como assim ah eu não coloquei o retorno da água aqui né falei que ia fazer e não coloquei é eu tenho que fazer isso aqui ó vamos lá que o pessoal tá morrendo de cólera eu posso colocar esse cara aqui assim sem problema e aí eu troco isso aqui aqui e até aqui ó certo e faço uma divisão aqui ó esse entra aqui e este entra aqui e aí a saída vem para cá e aí eu transformo as entradas estritamente uniformes dessa forma e pago certo para que isso para que só entre água lá certo na mesma proporção que a água que sai daqui então toda vez que sair 80 de água dessa produção aqui vai é fazer 80 de vai entrar 80 de água aqui junto certo me dando aí um total de 160 de água e vai fazer com que sempre esteja gastando água que sai daqui esse duto que sai daqui ele tem e não dá para ver quanto ele tem que não tem nada dentro bom aqui eu tenho que tirar por enquanto só para entrar um pouco de água né tem que deixar girar ali o negócio deixa entrar um pouco de água certo deixa entrar aí pelo menos umas duas ou três produções tá bom 200 tá bom agora eu aplico aqui entradas estritamente uniformes toda vez que sair 80 de água daqui dessa produção né ele vai produzir ele vai somar 80 daqui vai entrar 160 aqui certo beleza e aí vamos descer lá para continuar a nossa nossa brincadeira aqui que o pessoal morreu de colher aí à toa é certo então já coloquei ali o que eles devem fazer então é só determinar a área agora que esta área de escavação aqui ó e por enquanto até aqui ó por enquanto até aqui a lá eles vão lá agora escavar ó aqui ó a quantidade que eu já tenho aqui no meu buffer de ferro certo eu tenho provavelmente muita escavadeira aqui sete então é para eu passar para a próxima escavadeira eu precisaria fazer já a minha produção de chips né eu não tenho muita pressa aqui dessa descida é porque aqui eu já usaria provavelmente essa BP a BP aqui ó o que seria o ferro seria esse ferro brabo aqui mas o que que tá faltando nele que eu ainda não tenho ainda não tem a torre de resfriamento grande e aí ele me trava a BP inteira que ela estaria aqui ó que eu provavelmente vou ter que mexer nela né então vamos para a produção aqui do chip vai e chega de graça tem que produzir lá em cima e vamos usar essa área aqui para desenvolver essa brincadeira aqui porque eu já nem lembro mais como é que é é eu sei que eu tenho que pegar areia né tem que vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá é para produzir o chip eu preciso da placa né aqui ó para produzir o chip o eletrônico doido desculpa chip esquece outra coisa eletrônico eu preciso da placa e preciso do da da placa de circuito então uma dessa aqui certo uma dessa aqui faz duas dessa aqui tá então aqui seriam duas Oi Marcelo aqui ó uma duas para uma montadora dessa aqui para dividir as duas então põe aqui aqui certo então essa aqui faria o circuito impresso Oi e essa aqui por sua vez faria o eletrônico dessa forma copia e cola desliga as entradas e saídas e aqui também colocar aqui a esteirinha plana daqui para cá e daqui para cá certo então o rei que é esse aqui então para iniciar essa produção aqui né aí aqui né fora a placa de circuito que vai entrar desse aqui ainda tem que entrar o eletrônico e e o silício vamos lá silício eu fiz aqui agora pouco na última e mas já já esqueci né é o reator de silício aí eu preciso fazer do silício fundido para fazer o silício fundido e vai o forno de arco que vai começar a gastar uma boa quantidade de energia eu nem sei se eu tenho essa energia para produzir é mas vamos lá o bicho é brabo aqui ó forno de arco mudou o reit né mudou o reit da receita então agora aqui a gente produz 24 e aí do silício fundido mais o hidrogênio no reator de silício cadê o reatorzão de silício silício aqui ó e aqui o consumo dele é de 12 então é um para dois e manteve né aqui manteve a mesma coisa só que tá saindo mais silício né acho que é isso porque aqui sai 12 de silício e ele pede 6 então cada um desse dá para duas dessa aqui então eu faria quatro dessa aqui para iniciar é acho que é isso acho que foi isso que mudou seria isso aqui ó seria assim certo eu não posso colocar assim porque tem que dar entrada do hidrogênio ainda não fiz hidrogênio mas eu vou providenciar tem que tenho que providenciar nesse episódio eita minha madeira tá acabando pera aí que aconteceu com a minha colheitadeira ela não passa aqui pera aí que nós vamos providenciar uma passagem aí para você fazer filha vou pôr uma torre aqui entrega rápida aqui ó tem três aqui vamos botar uns três caminhãozinho também editar área e aqui e nivela esse pedaço aqui para mim por gentileza aqui assim aí certo deve ver que tá vindo já lá tá vindo estão vindo é porque eles alcançam então beleza voltando para cá ai meu Deus que produçãozinha chata então esse aqui pluga aqui esse aqui pluga aqui dessa forma e aí precisa da entrada do hidrogênio sem problema né o hidrogênio por sua vez cara vocês sempre esqueçam essas receitas desse jogo mano é um inferno aqui hidrogênio temos o eletrolizador pequeno que produz três e o eletrolizador dois que com amônia a gente consegue produzir 24 só que amônia tô usando no fertilizante né falar nisso vamos ver como é que também a produção de fertilizante está dando conta se não tá produção 266 no ano passado consumo 535 eu sei porque é isso porque eu não meu buffer de óleo óleo médio deve estar cheio é exatamente isso ó o buffer de óleo médio encheu Oi e aí para a produção do fertilizante quando isso acontece o bumper de óleo médio tá é a única situação Ok do da sua produção de petróleo tá se travar o buffer de óleo médio ficar cheio óleo médio aqui na destilação estágio 1 se ficar cheio óleo médio é porque tá tudo certo na sua BP é porque é porque tudo tá ocorrendo como deveria tá mas aqui para aumentar essa brincadeira que eu posso é deixa eu aprimorar isso aqui e vamos como eu tenho esse espaço aqui na frente aqui vou usar ele para aumentar o meu buffer de diesel que assim ó um dois três isso aqui acho que vai dar um bom respiro aí para o meu fertilizante porque eu nem tô gastando mais tanto dizer assim para vocês terem ideia que a consumo consumo de diesel diminuiu né chovei aqui no gráfico a diesel e não é a produção 768 consumo 791 no ano passado eu produzi 444 e consumir 530 né inverteu né esse ano quer dizer desculpa esse ano inverteu eu passei a consumir é um pouco menos de diesel mas o total 282 mil de diesel já foi para o espaço de consumo bom e aqui eu vou puxar daqui aqui entrega rápida e aqui também né pronto entrega rápida desliga desliga e desliga desliga e aqui pode deixar ligado a exportação pronto aí só deixar atorando agora que vai subir muito meu banheiro ali de diesel ó o tamanho que ficou ali agora e voltando né para cá voltando para cá eu tava parei no hidrogênio né então eu tenho lá amônia que não é ideal no momento né e eu tenho a produção de só que aqui consome muita eletricidade com eletrolisador né fora isso temos as receitas do formulador de hidrogênio porque com o gás dá para produzir com gás mais vapor nós estamos falando aí de uma boa produção de hidrogênio e a melhor fonte de gás que eu tenho no jogo é o a unidade de craqueamento que eu uso a nafta e para produzir a nafta eu preciso da destilação nível 3 e aí é o que eu falei que entra a judite né bom aqui a gente tá falando de 3 de hidrogênio só certo se nós estamos falando de 3 de hidrogênio quer dizer que o eletrolisador com água comum ele vai suprir a demanda aqui tranquilão aqui ó ele supri a demanda tranquilo não esse é o 2 aqui ó ele consome 900 né consome bem menos e ele a não é que ele é dois são dois aqui né vai dar 1.6 de consumo eu achei que ele produzir um pouco mais é que esse produz 12 esse aqui produz muito mais do que eu preciso eu o que esse aqui produz ele supri duas dessa aqui só que só essa aqui vai consumir três não não dá gente eu vou ter que aumentar meu minha minha produção energética não vai dar não vai rolar com esse com essa produção energética atual eu até posso começar aqui alguma coisa aqui produzir algum hidrogênio com talvez o gás que eu tenho aqui armazenado já tem 620 tá até para dar para começar dá para dar para brincar né porque aí eu faria isso aqui ó mas não vai ter jeito esse consumo elétrico aí eu no momento eu não vou não vai ter como e aqui ó com a unidade de craqueamento pode até ficar aqui não tem problema na verdade é o bom né é aqui ó nem a unidade de craqueamento né o que que eu tô falando aqui meu filho é reformador de hidrogênio nossa tô viajando e aqui o reformador de hidrogênio e ficaria nessa posição aqui aí vai entrar nele vapor né trêsinho de vapor e aí sai 42 de hidrogênio que é um hidrogênio considerável né dá para armazenar bastante hidrogênio nessa brincadeira aqui só que é o contrário e fora isso eu nem produzi o grafite né eu nem produzi o grafite já tinha até tinha até esquecido carvão e cloro aí eu produzo grafite e aí sai um pouquinho de água ácida que eu posso até fazer por aqui ó deixa eu fazer um bufferzinho aqui eu vou precisar de grafite para iniciar essa brincadeira a água ácida ela tá entrando aqui aqui esqueci completamente é no usina química deixa eu ver se dá para usar alguma dessas duas aqui ou não tá porque vai entrar gás e não mistura e essa é o problema vai ser a saída não não dá para usar não porque a saída vai sair água já sei vou fazer para lá fazer aqui ó usina química tem carvão aqui do lado já então tem tá no esquema já coloca ela aqui mais ou menos ó ó o papo até aqui ó assim aí eu puxo daqui para cá vai produzir o grafite certo faço um buffer aqui na frente de grafite nem precisa ser o grande né tô exagerando aqui mas vou colocar o grande tomá louco dessa forma entrega rápida não era para entregar ainda não hein mas tudo bem a saída desse carvão aqui agora vai ser um probleminha porque não vou poder usar ela porque aqui tá misturando com com esse aqui eu tampei todas as saídas aqui ó então vou puxar daqui ó de altura até aqui altura máxima né até aqui ele não vem mais para cá não por aqui não passa aí ele vem sim mas aí tem que passar por aqui ó até aqui aí daqui eu ponho mais um de altura e aí provável que eu consiga entrar aqui ó perfeito então carvão chega cloro chega entrega rápida entrega rápida só falta tirar água ácida que eu vou despejar mas sem dó já que não dá nem para usar esse aqui eu tenho que usar o outro aqui do lado daqui para cá pronto é improviso proviso né para iniciar a produção tem que improvisar pronto grafite mantém aqui tá bem vazio agora eu tenho grafite vai deixar rolando e é pouco seis de água só é não faz nem cócega água ácida né onde eu tava parei tudo para fazer outra coisa aqui vamos lá e tem gente que não gosta de ficar bravinho fala aí Marcelo você tem que é pensar direito no que você vai fazer antes de fazer tem que parar e ficar olhando aqui mano tá pronto só o que faltava agora aqui aí vamos deixar aqui um armazenamento a granel para despejar aqui e aqui certo aqui eu posso colocar um quanto ele libera 18 uma chaminézinha aqui produção mais básica possível para fazer esse troço funcionar e é provável que eu leve ele lá para perto do grafite lá mesmo viu eu tenho areia lá também tá não esquece que eu tenho carvão lá também então tá tudo lá só vou montar aqui tá não vai ficar aqui não esse cara aqui é 36 então posso colocar aqui a saída do CO2 isso aqui dá para recortar e puxar para cá é que lá eu só não tenho vapor né puxar para cá na verdade aqui ó eu só não vou ter o vapor lá tá mas eu posso queimar o lixo lá que sai vapor queimando lixo e eu tenho gás e dá para improvisar lá alguma coisa tá para a gente não perder aqui a brincadeira então daqui para cá e daqui para cá hidrogênio só falta entrada do vapor e entrada do gás é basicamente é isso aqui é bem basicamente né é isso aqui e ele vai me liberar o silício e aí eu posso armazenar assim e aqui é escória mantenha vazio e desliga a importação e aqui desliga tudo porque eu vou trazer o gás para cá e bebê aqui para bobó quanto é que isso aqui produz de vapor planta de incineração produz 18 mas também só gasta gasta seis né tem água lá tem tudo lá tem o gás tem o lixo tem tudo lá vamos levar essa criança para lá então e aí já aproveita já usa essas coisas novas aí da atualização vou colocar por aqui assim ó não se eu colocar assim eu não consigo tirar a escória colocar aqui ó colocar aqui aí eu consigo puxar a areia daqui eu acho que eu consigo vir por aqui por fora tá eu acho que é possível assim você não vai deixar eu colocar a esteira aqui ó ele até deixa vai dar uma zoadinha ali mas tudo bem aqui aqui daqui daqui para cá certo beleza e aqui então agora aqui é o problema né essa planta de incineração tem lixo aqui e tem gás aqui eu tenho vapor aqui ó eu posso fazer uma gambiarra aqui sem precisar incinerar esse lixo e eu acho que eu vou fazer porque é pouquíssimo vapor que isso aqui consome é pouquíssimo é pouquíssimo então eu vou improvisar daqui ó certo daí ele acha o caminho mano e aqui ó a gente encontrou aqui peraí 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 vai de novo por aqui e daqui para cá e para cá para cá e para cá e agora o gás natural pode vir por aqui e por aqui ele vem pela encosta aqui ó sem problema será que ele passa aqui por cima ele passa mano duto encontra o caminho sempre só você ter paciência que ele encontra o caminho ó mesmo que seja por dentro da água que aqui eu não vou mexer de qualquer jeito tá vendo posso até fazer isso aqui ó aqui ó ó aqui e aqui e acho que daqui eu consigo puxar em linha reta peraí mais um pouquinho seria aqui ó eu acho que aqui dá para puxar em linha reta aqui ó aqui aqui se atrapalhar alguma coisa a gente vai ficar sabendo aqui aqui eu não posso fazer isso porque senão eles não vão passar peraí aperta o R aí Marcelo aí aqui e aqui não os caminhões não consegue pegar ali a escolha e pronto tá improvisado a produção do silício só pagar né vamos pagar para ver se funciona e tomar só pelo fato de ser com areia direto já facilita né certo já tá vindo para cá o gás natural unidade craqueamento aqui só aguardando a brincadeira isso aqui tá esteira do granel 2 beleza e tem que produzir essas placas de circuito hoje hein a verdade é a entrada aqui do do E aí por aí vocês estão entregando isso aí manualmente sai por aqui vem por aqui um 2 de altura né porque aí eu passo por baixo do cano ali ó por aqui por aqui e finaliza aqui encaixa aí maldito encaixa mano ficou horrível construir as esteiras agora ele não vai encaixar eu vou ter que puxar acho que um de altura aqui caramba bicho não vai olha vai assim mesmo para quem é tá bom certo e aí agora eu posso desligar isso aqui entrada e saída manual silício disponível urra mano isso aqui muito hidrogênio tá não preciso me preocupar vai ficar travado aqui esse hidrogênio aqui tá tranquilão porque só consome três aqui por produção e a quantidade de gás que eu tenho ali tá de boa o silício na mão será que é interessante trazer a produção dos chips para cá só porque o silício tá aqui eu acho que é interessante sim viu então recorto aqui puxa para cá vamos lá que aqui é multitarefa tem que ver como é que tá a situação aqui embaixo estão escavando e aí ficou 5 de altura aqui foi até o menos 90 por que que ficou menos 90 e caramba escavi escavei errado aqui ó droga era para ser em linha reta aqui eu não sei o que aconteceu aqui ó essa escavação aqui em linha reta pô e acho que eles não vão conseguir passar aqui eu vou ter que e vamos tentar a nivelar aqui o chão a ver se eles trazem para cá alguma coisa para me ajudar a nivelar o chão aqui que deu ruim escavei sem querer aqui para baixo lá continuando e eu desenvolver esse bagulho aqui certo então já tem o silício garantido agora aqui ficou mais fácil só que eu vou fazer duas produções dessa né então tecnicamente seria assim ó seria tecnicamente assim só que isso aqui dessa forma nunca dá certo né porque é ficou muito ruim passar as esteiras agora isso aqui não vai dar certo eu teria que puxar um para trás aqui ó o que eu quero dizer como ficou muito ruim é isso aqui ó aqui seria esteira plana e ela tecnicamente ela passaria por aqui eu consigo entregar um material aqui olha isso mano ficou absurdamente horrível olha isso aqui nem encaixa mais um para lá será que dá aí eu já entrei no 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 outro lá que não tem nada a ver com a história não não vai dar para construir assim dessa forma não vai dar pode tirar tira aqui e tira aqui vou ter que mudar o esquema tem que mudar o esquema aqui a gente tá falando de aquele esquema das três inteiras mesmo e não dá mais para fazer aquela puxada é redonda né que aqui seria uma esteira duas esteiras e três esteiras seria isso aqui aí a última esteira deixa eu puxar para aqui mano que zica isso aqui essa mudança não foi legal para encaixar lá no final ô filha da mãe aperto o R aí para encaixar lá no final no chão ela morre aqui ó com essa distância só que antes dá para fazer com três distância né antigamente porque aí eu podia fazer isso aqui ó três até aqui certo três até aqui e o último aqui dá para fazer uma firula aqui ó que era descer um de altura e ele vinha até aqui e é olha lá ele não faz essa curvinha mais aqui ó então não tem jeito tem que descer agora aqui com quatro de altura cinco ô louco é isso aqui ó a distância agora deu uma esticada né nas BP é isso aqui aqui aí eu copio isso aqui agora e sai o na verdade eu copio aqui né assim um dois três e quatro é basicamente é isso certo aí o grande macete aqui é que essas duas viriam para cá mas elas podem ficar em outra posição né não tem problema armazenamento grande pega tudo aqui não né não 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 pega esse aqui ficaria aqui e esse aqui ficaria aqui certo e os dois iriam para lá pela esteira mais baixa aqui aqui e aqui né produzindo placa de circuito impresso e aqui beleza e aqui a mesma coisa né são três produtos eu não produziu o plástico ainda aí Marcelo aí não vamos lá temos a receita com etanol e receita com nafta e aí já entra realmente no no na destilação nível 3 ou eu posso produzir plástico com etanol né que aí eu já precisaria precisaria do purê de milho eu tinha milho sobrando né agora eu não tenho mais que aí através do tanque de fermentação e oxigênio eu produziria o meu plástico inicial aqui porque depois dá para ir para o plástico com a nafta eu removi a receita mas é visível que tá sobrando milho deixa eu ver como é que tá aqui ó a quantidade de milho que eu ainda tenho aqui que nem tá gastando então sim eu tô produzindo mais milho do que o consumo dá para improvisar aqui nesse porque eu tô perdendo esse pedaço aqui tá solto uma planta de polimerização não não é ainda essa aqui não o primeiro é o tanque de fermentação né aqui ó acabei de olhar a receita esqueci é moinho milho e água é isso mesmo é muita receita mano não dá para decorar o bagulho é maluco pode pôr aqui sem problema aqui ó aqui o milho já vem para cá a água já vem daqui essa que é a parte boa a água já vem daqui para cá certinho aí nessa receita sai alimentação animal que é pouco 3 de alimentação animal dá para ignorar completamente e botar fogo que seria aqui no queimador de sólido que ficaria aqui ó só que nessa posição ou nessa é aqui ó nessa posição iria para cá agora sim daqui eu consigo produzir o purê que aí vem para a planta de polimeriza não etanol primeiro é o tanque de fermentação e tanque de fermentação tem espelho que tem espaço em tem espaço só organizar direitinho e vocês estão ligado né ó esse vem aqui e aí esse cara entraria aqui ele consome 12 de oxigênio mano não tem problema vai no separador de ar aqui mesmo e daqui para cá e joga esse nitrogênio fora dá seus pulos aqui e aí daqui e agora sim vem para cá né planta de polimerização tem que dar uma entradinha de cloro e o plástico sai para cá para baixo tentando aproveitar o espaço tá se eu puxar isso aqui para cá não dá para aproveitar bem o espaço aqui por tá tranquilo tranquilo aqui ó se eu pegar esse cara aqui trazer para cá e aqui ó na verdade mais para cá porque vai sair de lá o etanol e aí já entraria aqui ó e dessa forma agora agora eu tô improvisando hard esse aqui vem para cá certo aí eu paria eu utilizaria essa ponte aqui ó que já tá no esquema para passar o duto aqui 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 ué ah está de sacanagem hum não dá ele tá encostadinho ali ó para fazer isso eu teria que puxar a ponte para cá não é melhor faz para outra ponte né assim ó aí que bonito que chique daqui para cá não mas peraí você não vai virar automático aqui pô o negócio vale a pena passar por trás mas tanto faz né aqui vem até aqui 3 de altura aqui daqui para cá e daqui encaixa aqui certo porque eu ainda preciso de um tanque de cloro aqui é pouco cloro então pode ser o tanque o médiozinho aqui armazenamento médio vai ficar nessa posição aqui daqui daqui eu puxo cloro para cá cloro sobe torre de controle não tem designação ah tá tá limpando aqui ainda terminaram aqui terminou né limpou aqui essa área toda agora libera aqui para mim ó faz esse favor já que vocês estão aí essa área aqui agora que vocês vão trabalhar limpa aqui e limpa aqui certo eles dão acesso para cá e aí limpa aqui depois e aí aqui vai ganhando essa área aqui cuidado com a minha madeira hein voltando para o improviso pimba 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 cabe um desse aqui mas cabe perfeito perfeito que ele vem para cá e daqui ele sai com 3 de altura vira por aqui acho que os caminhões passam aqui ó 3 ele passa mas eu queria se eu colocasse aqui por trás bom aqui eles não precisam passar então aqui 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 e aqui isso é louco se tivesse medido aqui é plástico é isso gente só pagar só pagar e ser feliz aqui a receita para queimar é alimentação animal aqui a receita é purê de milho desliga as entradas todas aqui também deixa desligado eu acho que esse cara aqui caberia aqui certinho né deixa ele aí está fazendo o trabalho dele ah faltou chaminek pronto etanol venha cloro já encheram já aqui o cloro muito rápido e faltou a receita aqui que é etanol para fazer plástico produz muito plástico essa receita é impressionante a quantidade plástico não é um problema nesse jogo assim como a borracha tá esses dois produtos não são nunca vão ser um problema para você no jogo né mas ele só produz 4,5 dá para dobrar essa receita aqui a gente está falando de 9 ele consome 9 não não dá para dobrar não está ótimo do jeito que está até mesmo porque vai gastando aí o milho aí aos poucos o importante é isso aqui ó plástico e a receita aqui mantenha vazio com importação desligada porra Marcelo tá embaçado hein não vai sair esse espumbinho eletrônico não nesse episódio e aqui a distância é a mesma né a gente está falando aqui da mesma distância então copia na verdade é mais fácil arrancar isso aqui e copiar isso aqui ó aqui e vira para cá assim ó né porque aí é só trocar essa receita aqui agora para circuito impresso assim e aí daqui para cá e daqui para cá e isso aqui não tem nada nem isso aqui nem isso aqui e aí aqui eu tenho as 3 entradas de produto que eu acho que dá para fazer aqui assim ó hum não dá para encostar aqui não acho que não tem problema não por aqui ó 1 2 3 porque eu vou tirar para cá os vou ficar aqui assim daqui peraí tem que ir puxando na manha daqui para cá daqui para cá daqui para cá e daqui para cá certo? tem algum problema aqui? tem lógico que tem porque se eu não decorar aqui o que é o negócio vai entrar item errado aqui vidro, plástico e cobre vidro mantenha cheio exportação desligada e agora aqui só troca para cobre mantenha cheio e plástico vocês estão achando que é fácil certo? agora aqui é o seguinte você vem para cá você vem para cá e você vem para cá as entregas vão ser manuais aqui sem problema para iniciar está ótimo peraí que está faltando coisa aqui eletrônico eletrônico preciso de mais uma fábrica a produção do eletrônico é 12 não é? nessa fábrica aqui é 12 é 24 é uma fábrica só de eletrônico que aí seria mais um para borracha que aí eu posso colocar aqui posso colocar está de sacanagem acho que vou ter que puxar esse cara um para cá só copia cola borracha 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 aqui certo? porque o outro é o silício que vai vir direto daqui então já vamos puxar isso aqui daqui para cá pode ser aqui pode ser aqui sem problema aqui e aí o silício como é que está a produção? já está em 900 e pouco silício vem por aqui e encaixa na segunda fiada aqui eu acho que não dessa forma ainda porque eu ainda tenho que fazer a produção do eletrônico que é cobre e borracha que dá para encaixar aqui no final recorta de novo é que aqui é ruim de construir demais espera aí põe aqui é mais fácil de visualizar aqui no final é mais fácil já puxar direto ou não? não né? porque a borracha qual desses aqui? é o cobre? é esse aqui é o do meio que aí passa na última altura essa borracha aqui vem por aqui até aqui ô filha aqui ó aí e ela vem por aqui pode ser aqui mas não tem problema não copia aqui apesar que eu posso colocar essa fábrica em linha reta aqui né aqui ó assim 24 né 6 6 6 6 6 24 e aqui aí eu acho que eu olhei errado aqui ó 24 beleza? então este vem pra cá e este vem pra cá entra aqui maldito ele não vai deixar né eu fazer essa essa curvinha aqui pra baixo um de altura deixa eu colocar o negócio aqui gente pelo amor de Deus pô pô mas tá complicado fazer esteira agora no jogo olha isso olha a esteira que esse bagulho tá fazendo é o R pô tá aqui até aqui me deixa encaixar aqui olha isso mano dá vontade de esganar será que eu consigo pôr um pra frente isso aqui sem perder a chance de entrar aqui olha isso mano eu não consigo mais espetar os negócios nada é possível mais no jogo fomos enganados tudo está perdido vamos lá vou tentar de novo desce aqui até um de altura daqui você consegue espetar aqui direto consegue né pior que não consegue mesmo assim ele vai ter que fazer a curvinha mas tudo bem daqui eu consigo subir com um de altura não dá mano olha isso tá embaçado viu falar pra vocês que tá embaçado ele tem que entrar aqui ó tá mano vai ficar assim mesmo eu não vou ficar me matando não aqui ó certo isso aqui sai fora isso aqui sai fora isso aqui sai fora isso aqui não esse aqui ó é acho que é isso aí tem que só entrar o silício aqui no final né esse aqui sai fora esse sai fora e esse sai fora recorta tem que tomar cuidado tem que tomar cuidado pra não apertar o botão direito lá né e aí pode ser aqui assim mesmo assim é até perigoso que eu acho que talvez ele não vai deixar eu puxar isso aqui não é aqui por baixo é realmente ele não deixou olha isso mano quer saber vai assim mesmo tá ótimo tá garantido paga pode começar a trazer pra cá certo 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 e aqui no final teremos eletrônicos 2 com prioridade de remoção e importação desligada pode trazer o material aí gente provavelmente os meus caminhões eles vão de estável pra talvez amarelinho né porque apesar que eles conseguem encher esses buffers aqui muito rápido né bom já entupiu aqui o plástico já entupiu o vidro o cobre é o que está mais longe isso vai demorar um pouco mas chegou nem piscou aqui minha frota ficou estável mesmo assim ó se os caminhões ficaram parados é porque não tem outra tarefa pra eles fazerem tá se eles ficaram parados ou é porque tem um caminhão já trazendo o material específico ó começou a entrar lá já o material cobre e borracha já está ok pra produção de eletrônico cobre plástico borracha e vidro tudo ok já era já está produzindo provavelmente ó lá saindo minhas placas de circuito ó quatro preciso produzir vinho só né ficou bem mais fácil tá pra quem não lembra era mais difícil antes porque você precisava do quartzo precisava ir buscar o quartzo na plataforma externa se eu não me engano a plataforma era um pouco mais caro depois eu com um pouco mais de tempo depois eu vou desenvolver uma uma bpzinha apesar que essa aqui eu acho que não ficou ruim é só a questão de de organização aqui mas ela não ficou ruim não não ficou ruim não né o mais importante é isso aqui ó já tem 32 isso quer dizer que liberou a pesquisa aqui pra mim ó ó lá agora eu posso fazer construção é quatro certo e aí daqui pra frente eu posso fazer já as outras pesquisas que faltam que no caso é essa aqui a mais importante pra mim ó né né pra liberar a minha bpzona de produção de produção avançada né de ferro e outras coisas eu vou ter que mudar ela porque agora tem o putz vou ter que mudar ela completamente agora que eu lembrei tem um esmagador grande agora tá tá tudo bem mas de qualquer maneira eu ia precisar desse cara aqui provavelmente né e aí depois disso é putz mano essas receitas aqui nem vou fazer isso aqui tá eu vou direto pra pesquisa quatro e na sequência da pesquisa quatro já mega veículos tá pra liberar as escavadoras top né as mega escavadeiras certo porque aí eu já tenho produção de eletrônicos dois aí é só produzir a peça de veículo dois e GG né já entra já nas mega escavadeiras já que é o quente pelando manutenção insuficiente galera por que que vocês acham que é por causa do ferro é claro né que travou aqui no ferro não tem ferro porque eles ó não tem ferro isso é porque não tem ferro será que vale a pena eu puxar uma esteira pela montanha aqui já vamos arriscar peraí deixa eu diminuir a velocidade porque não vai detonar minha manutenção até eu terminar isso aqui né esteira granel vamos ver vai ficar engraçado isso aqui eu vou subir por aqui ó porque aí não atrapalha depois a escavação ali ó putz agora ficou muito ruim subir montanhas com esteira né acho que nem dá mais eu vou tentar vamos ver o que que dá pra fazer aqui bom acho que vai dar sim mas vai ficar caro né vambora quando tiver dano eu vou subindo a esteira vai encontrando o caminho dela aqui eu acho que vai dar ruim bom se eu conseguir chegar até aqui já tá bom né é verdade então vamos vamos naquela direção porque ali eu consigo subir em linha reta vamos gente vamos vamos aqui 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 consegui agora é só ir subindo aqui na moinha e essas escavadeiras já podem descer todas pra lá né porque até eu conseguir derrubar apesar que eu tô indo pelo lugar aqui onde eu vou escavar já já né tem que voltar um pra trás aqui tem que recuar um pra trás porque senão ele não até aqui e agora eu já espalho direto pros pros buffers ou faço um aqui pra fazer a entrada mano já que tá até aqui já termina apesar que esse aqui eu não vou conseguir né porque é vou fazer o seguinte ó puxa pra cá pra peraí termina aqui ó certo tira esse cara tira isso aqui desconstrução desconstrução certo isso aqui vai sair já também isso aqui não existe mais pronto e aqui vai um armazenador a granel grande pra fazer essa distribuição por aí pode pôr aqui ó é porque esse aqui já tá eu já automatizei esse aqui ó a entrega desses aqui já tá automático então pingola aqui 3 de altura pingola é o contrário mano é por trás aqui aí deu bom será entrega entrega acho que é isso aí beleza ó ó o buffer aqui o tamanho agora e este aqui eu posso colocar pra é pagar né primeiro minério de ferro manter vazio ele faz as entregas eu até posso dividir aqui na espalhar aqui porque aqui eu coloquei pra encher esse cara aqui e ele é o de ferro mesmo então eu posso espetar aqui sem problema entrega rápida e aí ele já divide com esse outro aqui entra nesse aqui e aqui é tudo ferro desliga a importação desse aqui ó só demora pra construir vamos acelerar e aí já dá o boost aqui né tem o unit tá vendo ó um vacilozinho na verdade é porque parou aqui né a escavação aqui agora que eu tenho esse monte de escavadeira aqui agora eu posso escavar de lá de baixo pra cima então eu trago todas as escavadeiras pra cá agora depois eu vou dar uma separada nelas né mas basicamente agora eu posso fazer isso aqui ó certo depois eu vou dividir aqui porque tem que tirar carvão também né que vai ser no próximo episódio porque eu queria realmente liberar as peças de construção 4 e a grandona lá né eles estão levando os eletrônicos 2 sabe pra onde? pra cá aqui ó pode desligar que eu coloquei esses aqui pra os que o barco traz as escavadeiras não conseguem sair daqui ó vamos dar uma guinchada nelas que elas depois vão pra lá pra onde elas tem que ir mano vai cair muito minério daqui muito eu vou ter que descer mais né porque ainda sobrou um pouquinho aqui ó é nada tem bastante aqui no chão ainda vixi não não vou ter que descer mais ó aqui ó a altura que ainda tem de minério de ferro aqui medi errado não é possível não ah ótimo deu bonzão galera no final das contas deu tudo certo né deu pra trazer pra cá a produção dos eletrônicos 2 ó tá de boa né o buffer aqui tá tudo cheio eu tenho bastante material então tá tranquilo eu só preciso né acelerar essa produção aí de ferro aí que já tá indo agora vai ó né tá automático isso aqui já chega lá direto na não isso aqui não chega lá não isso aqui vai direto pras peças de construção mas tá de boa eu tenho unit sobrando deixa eu ver como é que tá aqui a produção aqui ó tá produzindo eu tô consumindo atualmente 17,5 e aí tem um macete né eu posso dar um boost aqui ó se eu gastar 0,25 pra me dar a quantidade que eu preciso é pra suprir a demanda daqui do do dos bens eu posso até dar um boost lá agora né eu acho que até vale a pena fazer esse jogo aí de unit fazer isso aqui ó consumir 25% mais pra me dar mais unit ó e aí eu posso manter as coisas mais acelerada deixa eu ver pra quanto foi o consumo agora e agora eu tô produzindo 32 foi pra 22 ó eu devia ter um painel pra acessar os contratos mais fácil né vamos pôr no 3 direto pra ver quanto que tá consumindo o 3 que aí eu mantenho o boost aqui e me dá um unit pra caramba dá 36,9 caramba e eu produzo 32 né com o boost aqui eu produzo mas eu acho que é um boost aí que vai garantir bastante unit pra você pra você fazer outras coisas é interessante fazer isso aqui ó pelo menos uma fábrica te garante 32 é bastante coisa agora aqui nós estamos falando de 2,97 mas eu tô com problema na água ainda né eu tenho água eu que eu dependo da produção desse aqui ó é fazer as entradas estritamente uniforme não deu certo libera aí vamos ver como é que fica dessa forma deixar sem as entradas estritamente uniformes porque não tem como eu teria que ter um buffer antes e aí eu dou prioridade de entrada por aqui ó né vamos mudar aqui o esquema vamos ver o que acontece olha lá o meu unit ó mesmo gastando tudo aqui agora mesmo largando o braço no unit aqui ó nessa produção aqui é ainda tô positivo em 0,45 só por causa daquilo que eu fiz aqui ó eu dobrei aqui a produção e coloquei pra me dar mais unit lá né porque agora os bens ali de doméstico dão mais 3,36 que ele dá 50% é 50% que tá dando agora como é que ficou a conta aqui onde é que mostra mesmo é aqui não é ele tá mostrando o número direto ele não mostrava porcentual certo e aí pra finalizar só faltou os hospitais né eu já tenho plástico agora eu já posso até pensar já nessa direção já de produzir aí o material de plástico pra gerenciar meu hospital né eu devo ter alguma doença ativa no momento que é a gripe né que diminui um pouquinho minha população ali mas tá tranquilo 43 meses de comida tudo certo deu uma caidinha na manutenção né mas já vai estabilizar de novo que tá chegando aqui o material ferro deve tá chegando aqui produzindo manutenção aí 956 tá gastando aí ó tá subindo já a manutenção beleza é isso aí galera finalizou o episódio por aqui temos eletrônico 2 evoluímos na pesquisa a gente se vê no próximo episódio valeu falou